Música E aí agrocriadores e criadoras, sejam bem vindos, estamos iniciando mais um vídeo do canal agrocriação Um dos principais fatores para se ter um plantel de qualidade é a escolha de bons reprodutores Um bom galo reprodutor, ele vai além de aparência Existem alguns comportamentos que você pode observar até mesmo em franguinhos E conseguir perceber se ele vai ou não ser um galo que você visa para o teu plantel Nesse vídeo daqui eu vou conversar um pouco sobre esse ponto Vou estar mostrando alguns detalhes que a gente pode estar observando mesmo no franguinho Para a gente ver se é aquilo que a gente quer, se ele vai ou não ser um bom reprodutor E vou aproveitar para mostrar o novo frango que eu trouxe aqui para o criatório Que eu viso que ele seja um bom reprodutor Se você gostar do vídeo, nós convidamos você a ficar aqui com a gente e se inscrever no canal agrocriação Porque semanalmente a gente traz vídeos relacionados à criação de aves Temos certeza que você vai gostar Deixa o teu like, inscreva-se e aproveita para comentar aí se você gostar desse vídeo também Vamos iniciar então já de cara mostrando o frango que a gente adquiriu aqui para o criatório Ah pessoal, eu particularmente, vamos dizer como aquela história Eu me amarrei nesse galo aqui Eu achei ele muito bonito Não sei se você conhece, mas ele lembra muito um Plymouth branco Algumas pessoas até perguntaram aí nos comentários se era a raça ou se era o Plymouth Mas na realidade pessoal, ele é mestiço, tá? Eu consegui ele aqui mesmo na cidade, de um criatório aqui perto E a gente trouxe ele O Braddock obviamente não gostou nada da surpresa pessoal O Braddock logo que a gente trouxe, eles começaram a se estranhar Brigaram um pouco, mas logo eles se entenderam e viram ali quem que era o dono do território Quando ele chegou, o primeiro momento que eu joguei ele no criatório O Braddock começou a cantar muito Essa inclusive é uma forma de querer mostrar quem que manda no território Ele tá sendo territorialista, como a gente fala Esse na verdade é um dos fatores que um bom reprodutor ele apresenta Ser territorialista Ele sabe que quanto mais machos no território, mais ele vai ter que dividir as fêmeas E se ele não se importar com isso, pode ser um indício de que ele não se importa com as galinhas Então ele não se enquadra como um bom reprodutor Muitos galos também, eles não se importam com as galinhas Até mesmo sendo agressivos com elas Claro que nem sempre que um galo é agressivo com a galinha Você já pode tirar de letra que aquele galo ele é um péssimo reprodutor Ele não é um bom galo Às vezes o galo ele simplesmente tá estressado por alguma circunstância Mas em circunstâncias normais você realiza ali o padrão de criação Oferece todos os cuidados Não é de um perfil, de um bom galo, de um bom reprodutor Correr atrás das fêmeas no objetivo de arrancar penas No objetivo de espancar elas Então você pode estar até observando isso aí Na verdade o bom galo ele faz o contrário Se você observa as tuas galinhas Você já viu aquele galo que ele começa a fazer aquele barulho Quando ele tem comida chamando as galinhas Ele faz o contrário Ao invés de expulsar as fêmeas Ele chama pra perto Ele faz aquele cantado dele ali Aquele barulho justamente pra chamar as fêmeas Atrair elas E aquela ocasião ali ele aproveita pra tentar cobrir algumas delas Até mesmo a postura do galo revela muito sobre ele Tem galo que a pena do rabo fica pra baixo O galo ele não tem aquela postura de ficar de peito inchado Ou seja, ele já mostra que não é um galo territorialista Pra ele ele só quer viver Mas um bom reprodutor Você pode notar O dia dele gira em torno da fêmea Por que ele acorda cantando? Ele tá marcando o território dele Ele quer chamar a atenção das fêmeas Na hora que você põe comida pra eles Se tiver mais de um galo O territorialista, o bom reprodutor Ele vai querer espantar os outros E ficar ali junto com as fêmeas Na hora que ele tiver comida Ele vai chamar as fêmeas Então toda a vida do macho Gira em torno de ser territorialista De dar atenção pras fêmeas Você consegue notar daí se ele é ou não um bom reprodutor Não estamos falando aqui de ser um bom galo No sentido de fértil, tá pessoal? Ele pode ser tudo isso Pode ser territorialista Mas no final das contas ele pode ser pouco fértil Ou estéreo, algo do tipo Então esses são os sinais de um galo Que vai cobrir as galinhas Mas não é um sinal de garantia De que os ovos vão ser galados por ele, tá? Aí já são outros fatores que você vai ter que observar A eclosão, vinda do resultado do cruzamento desse galo Aí são outros pontos a analisar posteriormente Quando você tem uma ninhada de pintinhos E daquela ninhada você deseja escolher um ou dois Pra servir como reprodutor aí no teu terreiro No teu quintal Eu já recomendo que você comece aí observando eles Porque assim pessoal Com três, quatro meses Já dá pra ir notando essas características O galo quando ele é um bom reprodutor Com quatro meses Ele já tá cantando Ele já tá dando aqueles sinais de que Vai ficar perto das galinhas Que vai dar atenção pra elas Mas isso você só vai conseguir notar observando Eu tenho esse galo aqui Pra vocês terem noção Esse frango, ele não é um galo ainda já formado Mas ele tá aqui O objetivo dele não é nem cobrir as galinhas Eu vou tirar ele muito em breve Esperando ele adquirir um peso Pra poder tirar ele Porque ele não é um pouco territorialista Ele não canta Ele não parece galo de forma alguma Apesar que ele é bem jovem Mas eu já anotei isso nele aí Na escolha de um galo É interessante que ele tenha as características Que você deseja ter nos filhotes dele Como assim Henrique? Você gosta de galinhas maiores Só que os teus reprodutores são galos pequenos Não tem como você esperar Que os pintinhos sejam diferentes disso Muita gente acaba por infestar A criação de vários pintinhos nanico Aí vem aqueles pintinhos que crescem Outros que não crescem Porque tem vários reprodutores misturados Então se você quiser ter uma boa genética Você precisa ter boas matrizes O tanto galo como a galinha Precisam ter as características que você deseja Por exemplo pessoal Eu escolhi esse galo aqui Porque era algo que eu queria Colorir a minha criação O galo branco Ele é muito diferente de tudo que eu tenho Aí eu adquiri a galinha E agora adquiri o galo Muito em breve Quando eu perceber que ele está Cobrindo as galinhas Eu vou pôr os ovos na chocadeira Para conseguir filhotes iguais a ele Ou com essas características semelhantes Se eu conseguir vários pintinhos Machos e fêmeas como ele Eu já estou feliz da vida Esse é o meu objetivo Mas não tem como por exemplo Esse galo branco Eu pôr os ovos dele na chocadeira Querendo que eu tenha pintinhos de pescoço pelado Pode vir? Até pode Mas as chances são menores Outro ponto de grande importância Que você precisa ver É a idade do galo Logo antes de adquirir esse Eu observei que ele era um galo jovem Isso não porque o dono falou Mas olha a espora dele A gente vê que ele é um galo Que tem menos de um ano Depois de dois anos O galo ele passa a ser considerado velho Então a fertilidade dele Começa a cair Daí mesmo que ele cubra muitas galinhas Ele pode não galar mais os ovos E aí você vai ter um reprodutor infértil no teu criatório É interessante notar também a quantidade de fêmeas para cada galo Por exemplo se você tiver 15 galinhas E querer naquele pequeno espaço por 4 ou 5 galos Não vai ter como você ter uma métrica De qual galo está dando bom resultado Porque muitas vezes aquele galo que é um bom reprodutor Que poderia ser um bom reprodutor Ele não teve esse espaço Porque um galo maior Um galo mais velho Um galo mais ambicioso Tomou o território dele Então aqui nesse caso Se você quiser ter um galo O ideal é um galo para cada 10 a 12 galinhas No mínimo Porque se você tiver 10 galinhas E 3 galos Não tem como nem você ver Se ele tem ou não características de bom reprodutor Muita gente as vezes Tem um criatório pequeno Com vários galos Então é bom você tomar cuidado com isso aí também Pessoal esse foi mais um vídeo do nosso canal Eu espero que tenha sido de ajuda para você Que está buscando fazer uma boa escolha Na escolha de um reprodutor aí De qualidade para o teu criatório Não se esqueçam pessoal Para mim é muito importante Ver o comentário que você deixa aí Se você gostou Se você tem alguma dúvida Eu sempre estou aqui nos comentários Lendo e tirando qualquer dúvida de vocês É isso aí Agora o criador e criadora E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo